Li hoje quase duas páginas do livro de um poeta místico e ri como quem tem chorado muito. Os poetas místicos são filósofos doentes e os filósofos são homens doidos. Porque os poetas místicos dizem que as flores sentem e dizem que as pedras têm alma e que os rios têm êxtases ao luar. Quando as flores se sentissem não eram flores, eram gente. E se as pedras tivessem alma, eram coisas vivas, não eram pedras. E se os rios tivessem êxtases ao luar, os rios seriam homens doentes. É preciso não saber o que são flores e pedras e rios para falar dos sentimentos deles. Falar da alma, das pedras, das flores, dos rios é falar de si próprio e dos seus falsos pensamentos. Graças a Deus que as pedras são só pedras e que os rios não são senão rios e que as flores são apenas flores. Por mim, escrevo a prosa dos meus versos e fico contente. Porque sei que compreendo a natureza por fora e não a compreendo por dentro. Porque a natureza não tem dentro. Senão, não era a natureza.